A cerveja está no freezer e gelada. Tradição, cerveja gelada, música boa, parque agropecuário, isso é a paixão do goiano. O fogo também já foi aceso e o leitão está na brasa. E isso é só o começo. O pessoal gosta de se reunir, de tomar uma cerveja gelada, de estar perto. Eu acho que a carne, o churrasco é o que mais se identifica com esse povo da pecuária. Já está tudo pronto para o início da 73ª Exposição Agropecuária de Goiânia. A festa começa em grande estilo. Show duplo, com Zeneto e Cristiano. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. E Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu mesmo, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. A expectativa dos organizadores é receber 500 mil pessoas na pecuária esse ano. E não é só de gente que o parque de exposições vai ficar cheio. Pela primeira vez em anos, faltou espaço para os expositores que queriam trazer animais para cá. Eu achei muito interessante ontem. Ontem teve um congestionamento de espaço aqui. Coisa que há muito tempo não acontecia. É ruim por um lado, mas eu achei espetacular por outro. Em 2018, vão ser 800 animais de elite. E mil participando dos leilões. Alguns são arrematados a valores milionários. Haja responsabilidade para os tratadores. É remédio, ração, tudo de primeira linha. Muito gado, comida, bebida e música. Para quem ainda não estava lembrando, aqui vai o recado. A pecuária voltou. Gente, vem. A pecuária está maravilhosa. Aqui é família. Não tem aquele fuzuê que todo mundo fala. Ah, pecuária tem fuzuê. Não tem não. Pecuária, tem família, tem um lado social. Então venham, venham participar. Obrigado. 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 Obrigado.